Gente, eu estou aqui na Hyundai Kao Estoril conversando com a Fabi e eu estou impressionada com as condições que ela preparou para vocês essa semana. Mas essa surpresa eu vou deixar para ela te contar, né Fabi? É isso aí pessoal, especialmente para você que é nosso cliente da TV do carro. A Hyundai Kao preparou para você essa semana para levar a Newtux, Renata, esse carro maravilhoso, sem igual. Você vai levar essa semana com 12 mil reais de desconto, é muito desconto pessoal. São 12 mil reais de bônus, só aqui tem, você não acha em outro lugar e ele sai por quanto? Olha só, de 201, 990 você vai levar ele por 189, 990, são 12 mil reais de desconto. Nós temos todas as cores de pronta entrega, Renata. E sem contar tudo o que ele oferece, né? Nossa, sem dúvida pessoal, esse carro é maravilhoso, super completo e o melhor custo-benefício da categoria. E tem também desconto para a SX35? Olha só, a última unidade nessa condição que eu vou falar para vocês agora, esse carro também excepcional, com excelente custo-benefício, você vai levar essa semana com 10 mil reais de desconto. A gente está falando do carro de 155 mil, você leva ele por 145 mil. Pessoal, e é a última unidade nessa condição. Presta atenção, hein? Última unidade para você garantir esse carrão com esse super desconto. E é só aqui, né? Na Hyundai Kaoa Estoril. Vem para cá! Vem para cá!